Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra continuar um assunto que eu já comecei a conversar com vocês aqui. Foi aqui no Rio de Janeiro todo dia mesmo, eu fiz um vídeo falando sobre a morte, como nós lidamos com esse assunto, com essa questão aqui em casa. Contem um pouquinho da nossa experiência, como foi que surgiu esse assunto aqui em casa, por que que surgiu e como que a gente lida com isso. E no final do vídeo eu falei, eu dei uma brecha de que essa situação com a morte, a gente começou a perceber alguns comportamentos no Arthur e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo específico sobre isso, eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo só sobre isso e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido com o Arthur que a gente tem observado e do comportamento dele. E eu acho legal compartilhar com vocês, eu não compartilhei antes porque era tudo muito novo pra gente e como, assim, como era novo, a gente queria primeiro ver o que tava acontecendo, entender o que tava acontecendo, ver o que que era aquilo ali que a gente tava vendo, procurar ajuda pra entender melhor, pra ter um amparo e aí eu vim aqui compartilhar com vocês. Então, agora que já faz aí uns seis meses mais ou menos de que tá acontecendo isso com ele, eu vim aqui pra conversar com vocês. Bom, vamos lá. No vídeo sobre a morte eu falei que o Arthur começou a desenvolver alguns comportamentos repetitivos e que começaram com esses assuntos. Mas, na verdade, é assim, o Arthur começou a ter alguns comportamentos repetitivos depois do assunto medo. Eu acho que o principal, a ponta ali embaixo do iceberg começou com a questão medo. Na escola eles começaram a trabalhar sobre folclore, falaram sobre vários mitos, sobre lobisomem, aquela coisa toda. E aí ele começou a questionar muito essa coisa do medo, de ter medo, medo de fantasma, medo de lobisomem, ele não ia no banheiro sozinho, ele começou a ficar com muito medo. Tanto que a gente conversou com a escola, perguntou como é que tava sendo abordada essa questão e foi tudo esclarecido e tal. Mas o Arthur, ele é uma criança mais sensível, digamos a isso, como eu acho que muitas crianças são. E ele ficou bem perturbado com essa questão e aí ele começou a desenvolver um comportamento de... ele meio que... ele coçava o nariz assim e pegava no piu-piu. Então, era coordenado. Então, ele pegava no piu-piu e fazia assim. Pegava no piu-piu e fazia assim. Aí, veio o assunto morte. Tudo aquilo que eu contei pra vocês no vídeo sobre morte, né? E aí eu senti que o negócio intensificou. E aí, gente, o Arthur começou a apresentar tics, tics, mas assim, toque, né? Um transtorno que ele não percebe, ele não consegue controlar e ele fica assim... No começo, ele não... ele nem se ligava, ele nem percebia, até porque eram coisas pequenas, digamos assim. Hoje, já chegou num ponto dele começar a reclamar disso. E... então, assim, vamos começar lá do começo. Depois que veio o assunto morte, os tics que eram nariz e piu-piu, ele começou a intensificar. E aí, então, ele fazia... o piu-piu, ele até começou a deixar meio de lado, assim, às vezes só ele pegava. Mas era... era... boca, nariz, orelha e olho. Boca, orelha, nariz e olho. É isso. Então, ele faz muito disso, assim. Ele faz assim, 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 assim. Ele não tem uma ordem, mas ele vai fazendo. E junto com isso, tem a questão sonora. Ele faz muito assim. Então, pra cada movimento dele, ele faz isso. Ele faz... Só que assim, o que começou como uma mania, né? Uma mania dele, realmente se tornou uma coisa intensa. Se tornou uma coisa que ele repete o tempo todo. No início, eu percebia muito nos períodos de tensão, nervosismo e ansiedade. Ele é uma criança mais ansiosa. Então, assim, qualquer situação que gerava um certo desconforto pra ele, ele já ficava assim. Eu lembro uma vez que tem até um vlog aqui que a gente foi num evento da Danone. E a hora que ele viu o personagem da Noninha, ele ficou tão nervoso que ele não parava de fazer um minuto, assim. Ele ficou bem nervoso. É... Quando ele tá muito agitado, acontece alguma coisa, ele leva alguma bronca. Ou ele quer fazer alguma coisa e ele não pode. Ele fica, assim, muito agitado. Aí, ele começa a fazer. Quando ele tá muito feliz, então, eu já cheguei a filmar ele dançando. Ele tava dançando uma música de rock toda feliz e ele não parava de fazer um minuto. Então, assim, é... No começo, era muito quando ele tava ansioso, nervoso, agitado. De um tempo pra cá, eu tenho percebido que essa não é uma regra. Ele não precisa estar ansioso ou nervoso pra isso acontecer. Isso acontece em qualquer momento. Então, às vezes, ele toma um banho à noite, ele tá super relaxado, ele senta no sofá, ele começa. E aí, chegou o dia que ele virou pra mim e falou Mamãe, eu não consigo parar. Mamãe, olha a minha boca. E ele ficava assim, ele tá coçando muito a minha boca. Então, ele ficava o tempo todo fazendo assim. Aí, ele pediu que eu coçasse pra ver se melhorava. Então, assim, ele começou a perceber que aquilo estava afetando a vida dele. E aí, me preocupou um pouco mais. Mas, nesse meio tempo, o que que aconteceu? Logo que surgiu isso, a gente conversou com a escola pra saber como é que tava sendo abordada essa questão do medo e tal. E aí, um pouco mais pra frente, assim, isso foi mais ou menos em agosto, né, de 2017, quando começou a trabalhar o folclore e tal. E aí, mais pro final do ano, outubro, novembro, mais ou menos, não sei, que isso começou a se intensificar, ficar muito, assim, é uma coisa muito constante. E no começo, a gente chamava muito a atenção dele, que é errado, né. Eu já tinha estudado um pouco sobre toque, mas eu fui ler um pouco mais e fui falar com a psicóloga. Então, eu conversei com a psicóloga da escola dele. E ela observou bem ele, depois de tudo que eu falei. Ela me trouxe algumas coisas de comportamento dele, porque o Arthur sempre foi uma criança mais retraída. Nos primeiros anos dele nessa escola, ele não falava nada, ele era bem introvertido. E aí, ela veio me dizer que isso tava mudando, que ele não apresentava mais essa introspecção, que ele tava uma criança mais extrovertida, mais atirada, que até brigava, não de se envolver em conflitos, mas que ele discutia com os colegas as coisas, coisas que ele não fazia, ele sempre foi muito pacífico. E que na escola, ele não apresentava nada disso, mas que ela ia começar a observar melhor, ia pedir pras professoras, tal, sempre observarem. E por incrível que pareça, o retorno dela foi que na escola, ele não apresenta isso. Quando ele tá na escola, ele não tem esses tics, ele não apresenta esses comportamentos. E realmente é alguma coisa que quando ele chega em casa, ele libera isso. Tanto que na formatura dele, nós estávamos lá, nós, família, estávamos juntos. E no palco, eu observava nitidamente ele tendo esses tics, né, durante a apresentação. E eu falei, bom, será que é porque nós estamos aqui? Não sei, né. Mas o que ficou combinado? Que isso ia fazer parte de uma observação nossa, né, mais intensa, que a gente ia observar mesmo os momentos que isso tava acontecendo, como que tava acontecendo, detalhar mesmo esses acontecimentos. E retornar aí no início do ano letivo, com a psicóloga, conversar com ela. Porque se isso realmente começar a se intensificar e atrapalhar a vida dele, isso precisa de um tratamento terapêutico fora da escola, né, uma coisa mais, né, um tratamento mesmo. Não uma intervenção escolar. E assim, sobre o TOC. Eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, mas assim, eu não tenho experiência nisso. Mas, pelo que eu já estudei, é um transtorno que ele é muito comum em crianças e adolescentes. Eu tive tics quando eu era criança e adolescente, tinha muitos tics. E eles me atrapalhavam mesmo, até que eu consegui, acho que me livrar deles, não sei se ainda tenho algum. Mas, a questão é, se esses tics se desenvolvem, se intensificam, primeiro, atrapalham a vida social da criança e do adolescente, atrapalham atividades cotidianas e, realmente, assim, interferem na vida da criança. É isso que tem que ser observado. Por quê? Porque, geralmente, os TOCs, eles começam na infância e eles, no máximo, até a adolescência, eles passam. Por quê? Essa parte dessa infância, 6, 7 anos, até uns 14, 15 anos, é uma fase de muita transição, de muita mudança na vida das crianças e dos adolescentes. Então, é normal que aconteçam tics, TOCs, né, pura ansiedade, nervosismo e tal. O problema é se isso transpassar essa fase ou se, mesmo nessa fase, isso começar a se intensificar de uma maneira que, realmente, atrapalha a vida da criança. Então, é isso que a gente está observando. Pelo Arthur ter uma personalidade mais, ele é melancólico, ele se cobra muito, ele é uma criança muito perfeccionista, ele é metódico, ele é sistemático. Então, essas características da personalidade dele podem interferir negativamente nesse comportamento que ele vem apresentando. Então, é isso que a gente tem que observar. A gente tem que trabalhar com ele, essa ansiedade, esse nervosismo, para que os tics e TOCs passem. Eles estão acontecendo. O que a gente tem que fazer? Essa foi a orientação que a psicóloga nos deu, é de não interferir, não chamar atenção, não intensificar o que está acontecendo, então, não chamar atenção para aquele ato, para aquele gesto, realmente, assim, ignorar e tentar trocar o foco quando você começar a observar que aquilo está muito intenso. Então, se ele está mexendo muito, é tentar usar as mãos dele para outra coisa. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer ali, vamos tocar aqui, tentar, né, trocar o foco. Não é fácil porque chega a ser agoniante e chega a ser irritante porque é o tempo todo fazendo barulho com a garganta e mexendo com as mãos. Então, às vezes, assim, você está deitada do lado dele, bem tranquila, e ele está lá, assim, mexendo e, sabe? E aí, isso chega a ser bem estressante, assim, para nós que estamos de fora. Imagina para ele, né, que o cérebro dele, sei lá, o organismo dele deve estar trabalhando contra e a favor porque o TOC, o tic, nada mais é que uma compensação que o nosso organismo faz, que o nosso corpo faz para realmente compensar alguma coisa que está acontecendo, uma ansiedade, um nervosismo, alguma coisa que a gente não consegue expressar, o corpo usa desses tics, né, para se aliviar. Então, gente, é isso. Eu estou observando bastante, meu marido também, a gente está procurando não interferir, né, que a gente já fez muito e eu acho que isso pode ter ajudado a intensificar. E agora a gente está de olho. Então, se você observa qualquer comportamento diferente aí no seu filho e na sua filha que se assemelha a tics, observe, realmente pode não ser nada grave, pode ser uma coisa bem passageira como pode ser realmente o início de um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo e a gente sabe que isso é uma doença e isso é bem triste para quem tem. Eu conheço pessoas que têm e realmente não é fácil, né? Então, é uma questão para a gente observar e ficar bem atento, tá bom? Então, é isso, gente. Essa foi a minha experiência e o que a gente tem observado com o Arthur. Eu espero que isso passe logo. Eu venho contar para vocês como é que isso está evoluindo. Mas no momento é isso. Ele está apresentando isso. O que era fraco está forte, está intenso. O que era em momentos de nervoso está acontecendo em momentos diversos e aleatórios. E a gente está observando isso para, quem sabe, encaminhar e ir para um tratamento psicológico mais intenso para ver da onde está vindo, né? Qual é o foco? Da onde está vindo todo esse nervosismo e essa ansiedade para tratar isso? A gente não trata o tique e o TOC. A gente trata o que está acontecendo para eles acontecerem. Então, é isso que a gente está trabalhando, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.